bode anglo nubiano número 17 017 é um bode muito bom esse bode jovem nascido em 2017 e um bode comprido muito a orelha bem gravionada cabeça bem chanfrada bode muito bom de aprumos uma boa angulação de patas pisa bem no solo ele é aberto naturalmente peito aberto comprido bode provado já tem produção provada garopa comprida e larga o pernil este bode está fazendo cobertura em testículo simétrico o testículo do bode bem inserido na cavidade muito bom de pigmentação bode aberto muito aberto bode olha como ele anda bem ó angulação de patas do bode dos aprumos bem arqueado de costela profundo né e não está gordo não o bode viu não está fazendo cobertura o animal está enxuto ele não deixa o reprodutor engordar muito não que é para não ter problema de saúde qualidade do sêmer não dá carcaça né e muito bom de produção produz muito bem esse bode está enxuto então agora vamos lá vamos lá